Ouvido e falar pessoalmente Que eu sou impertinente E não se zampar É conhecida a tua mania De mandar mensagem Subliminar Vamos deixar que nós subentendi Que o ocorrido vai acarretar Um constrangimento sério Que ao microtério pode te levar Partindo deste pressuposto Que não deixe o gosto de me incomodar Mandando conversa piada Fazendo piada Sem te preocupar Notei que perdeste o juízo Mas teu prejuízo Não tarda a chegar E antecipadamente Em outro plano Podes ir morar Música 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 Parece que o teu desgosto É não ter o gosto que eu alcancei Envejas o meu doutorado Pois não fosse assim onde eu me formei Não quero parecer polixo Mas um crucifixo deve descarregar Quem sabe tua sorte acaba E numa gelada vão te engavetar Duvido 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 Duvido